O que a gente vai perceber desde as Olimpíadas de Los Angeles e, sobretudo, a partir da experiência de Barcelona, os Jogos se transformaram numa espécie de oportunidade de reforma de trechos da cidade, de transformação de trechos da cidade, de investimentos e infraestrutura nessa direção, normalmente promovendo essas transformações na direção de espaços mais valorizados, de espaços ocupados por outros grupos sociais. Colocado nesses termos, a experiência do Brasil, neste momento, não está diferente. A lógica é que se usa justamente a ambiguidade, a ambivalência da inserção urbana dessas comunidades, o fato de que elas não têm uma segurança da posse inequívoca, mesmo desconsiderando o marco de ordenamento jurídico brasileiro que, claramente, na Constituição e depois no Estatuto da Cidade, definiu quem tem e quem não tem direito de permanecer nessa terra e, no momento que se abre espaços para se fazer infraestrutura sobre espaços antes ocupados pelas comunidades ou se despeja essas comunidades sem nenhuma forma de reassentamento e com valores muito pequenos de compensação financeira, o que elas acabam virando sem teto, porque quando você recebe 5 mil reais, 10 mil reais de compensação financeira para sair de onde você está morando, aonde você pode ir morar? Na rua, basicamente, porque não há o que comprar com esse valor. Ou mesmo, quando se propõe para essas comunidades algum tipo de reassentamento, os reassentamentos onde são? Na periferia, 30 quilômetros do lugar onde a pessoa vivia, numa condição que claramente vulnerabiliza e aumenta a situação de pobreza dessas famílias, porque vai ser muito mais caro pagar o transporte, se tiver transporte, as escolas vão ser muito piores, o lugar para ir trabalhar é muito mais longe, tudo isso tem efeitos muito complicados sobre a vida das pessoas.